e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal olha só gente vamos fazer um enfeite de porta para o natal vejam como a minha scooter me ajuda meu quintal é bem grande lá nos fundos tem um quartinho que eu não vou mostrar para vocês que é o quartinho da bagunça e eu fui buscar alguns enfeites lá no fundo já tô voltando olha só minha scooter minhas pernas vocês vão ver o meu enfeite vai ficar bem simples mas eu sei que você vai caprichar tanto no seu que você vai vender enfeites e vai ganhar um dinheirinho no final do ano hoje gente hoje eu vou fazer uma decoração de natal é vai ser um um enfeite de colocar na porta eu vou usar umas coisinhas olha aqui ó eu fui lá no fundo buscar umas coisas depois eu vou mostrar um passo a passo é bem simples eu vou mostrar o material que eu vou usar mas você pode substituir com o outro material que você encontrar mais fácil eu vou usar aqui essas folhas que eu tenho faz tempo porque você pode usar o que você tem em casa tá tudo que eu vou usar aqui vocês podem substituir eu não comprei nada vou usar aquele aquele gol de papai noel que ele tinha o chato foi na sua casa esqueceu ele lá você vai usar tá bom vou usar vou encaixar esse enfeite também é um enfeite de cabeça ó que bonitinho eu vou encaixar ele também olha olha como ficou bonitinho bola sino aí esse tocador vou usar também olha aí ó eu vou usar o que eu tenho tá bom peguei esse jornal eu vou usar esse jornal e eu vou fazer um triângulo para colocar aqui nessa touca para ficar durinho eu vou usar o jornal que eu peguei o que tinha na frente mas você pode usar um papelão ó e eu vou colocar dentro do gorro aí eu coloquei dentro do gorro para ele não ficar molenga tá vendo ele ficar durinho agora vamos preencher eu vou preencher esse gorro aqui com esses negocinho aqui ó é de pinheiro ele é seco e levinho mas você pode preencher com algodão com serragem com palha eu como eu tenho isso aqui no meu quintal demais sobrando gente eu vou preencher eu vou encher um lado só tá com tudo aqui dentro olha só deu um monte no quintal então vou colocar tudo aqui dentro olha aí ó eu já coloquei dentro tá vendo ó pra ficar meio gordinho tá vendo pra ficar meio gordinho e durinho aí você vai falar nossa eu não tenho nada para encher pica jornal coloca jornal picado também dá certo só não pode por nada pesado pedrinha nada disso é coisa leve isso vai ficar super leve eu nem tô sentindo porque essas palhinhas estão secas tá leve agora eu vou colocar as folhinhas ai essas folhinhas grudam coloquem de um lado só vão preenchendo com as folhinhas já preenchi com as folhas olha tá vendo agora eu vou ensinar um truque para vocês para colocar a bolinha aqui coloca num palitinho assim ó e pronto vai colocando aqui que não vai cair ah não esquece de passar um pouquinho de cola tá por palitinho tá bom simples assim aí vou colocar esse papai noel né para ficar com mais cara vou ver onde eu coloco aqui e está pronto nosso enfeite de porta olha só tá vendo aqui fica retinho porque aqui vai ficar grudado na na porta tá olha só tá vendo muito simples muito fácil agora vamos colocar na porta galera galera não se esqueça se inscreva no canal da jo e me siga no instagram arroba joana bergabowski olha lá que bonitinho que simples tá vendo aí ó coisa muito simples você usa o que tem em casa você pode colocar também uns galho seco fica bonito também tá uns galinho seco eu ia colocar mas fiquei com preguiça de pegar olha aqui gente é eu fiquei de pé aqui na porta tá vendo essa garra aqui ó em todas as minhas portas tem essa garra que às vezes eu ando um pouco né ando um pouco dentro de casa então eu me seguro por aqui você pode colar com uma cola do pra face eu coloquei o velho e antigo prego com martelo fiz um buraquinho na porta né mas foi o único jeito que eu achei para ele segurar tá bom fica a dica feliz natal pra todo mundo e aí 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 e aí